Ai ai, Superman & Lois A primeira temporada do seriado finalmente está encerrada E o que eu posso dizer desse seriado Que começou no início do ano Eu realmente não dava nada Eu pensei que ia ser muito ruim Ia ser decepcionante Mas aqui estamos E no final das contas, Superman & Lois Foi o melhor seriado da DC no ano E esse é o fato O Superman e a Lois estão fenomenais Nesse seriado Eu verdadeiramente amo essa Lois Lane Pra mim é de longe a melhor Lois Lane Que a gente já teve num live action Sim, superando a clássica do filme do Donner Eu acho que ela é boa nesse nível Então esse seriado pra mim Ele saiu de um abismo onde eu não dava nada E ele chegou no final da temporada Num hype Porque ao longo da temporada Em vários momentos Esse seriado conseguiu me emocionar Me emocionar porque eles entendiam Completamente o que é o Superman E nos pequenos momentos Nos momentos de atuação Principalmente da Lois Lane Esse seriado Ele foi 10 de 10 Ele foi maravilhoso Tem alguns momentos dessa temporada Que são perfeitos A mais pura sinfonia bela do Superman O Graham Morrison Que escreveu o Superman Grandes Astros Teria orgulho de algumas dessas frases Que estão nesse seriado Esse é o nível da perfeição Da adaptação desses personagens Na história E quando se trata dos pequenos momentos Esse seriado é bom demais É bom demais E o ápice desses pequenos momentos A gente até comentou num vídeo recente aqui Que é aquela entrevista que o Superman dá pra Lois Simplesmente perfeito Perfeito Não há o que tirar nem pôr Só que daí A gente chega nesse final de temporada E aqui ó Eu já vou ser bem sincero pra vocês Eu gostei desse final de temporada Eu não acho que seja ruim Só que na minha opinião Ele tem um grande problema Que o impede de ser perfeito Como foi o restante da temporada Ele é megalomaníaco demais Ele quis voar perto demais do Sol E eles não estavam em condições perfeitas Pra voar no Sol O máximo que eles poderiam fazer É viajar pra fora da Terra Contemplar a Terra Olhar o Sol de longe Mas querer ir no Sol É um pouco demais E sim Sol é uma metáfora Pra querer fazer um negócio muito épico Na qual as pessoas Não tem condições financeiras Pra poder executar Porque tem que falar bem claro Que é uma metáfora Porque senão as pessoas Não entendem no YouTube Porque assim ó O que que acontece nesse final de temporada? O Morgan Edge né Que tinha sido revelado Que de fato é um kryptoniano E um irmão do próprio Superman Ele meio que destrói aquela peça Chamada Eradicator E ele mesmo vira o Eradicator E isso daí eu achei uma boa ideia Inclusive se você olhar os outros vídeos Que eu fiz de algum dos episódios aqui Eu até tinha levantado essa possibilidade Do Morgan Edge ser o Eradicator Pelo jeito acertei por linhas tortas Então ele como Eradicator E podendo transformar humanos em kryptonianos Ele decide pegar meia dúzia de soldados Fazer eles de kryptonianos E também sequestra o filho do Superman O Jordan Pra que o pai dele Que é um holograma lá na Fortaleza da Solidão dele Que fica no deserto Poder ser o hospedeiro do corpo do Jordan O Superman, Aloysio e o Aço Junto com o exército dos Estados Unidos Com o General Lane Se juntam né Pra bolar um plano E poder derrotar de uma vez por todas O Morgan Edge E nisso o Superman entende Que talvez ele não consiga fazer tudo sozinho E ele inclusive pede ajuda Pra o Slane e o seu filho Jonathan Pra que eles consigam né Trazer o Jordan de volta Pra sua normalidade Usando o mesmo aparelho Que eles tinham usado num outro episódio Enquanto que o Superman e o Aço Ficam lidando diretamente com o Morgan Edge E os kryptonianos que ele transformou E daí o episódio vai se desenrolando Mais ou menos como você esperaria Que ele se desenvolvesse No final dá tudo certo O Jonathan junto com a Aloysio Conseguem né Resgatar mentalmente O Jordan do controle lá Do pai do Morgan Edge E o Superman e o Aço Conseguem derrotar o Morgan Edge Envolvendo um plano complexo Lançando um machado Que tá com a energia do sol vermelho E isso faz com que o Morgan Edge Seja derrotado E ele perca definitivamente Os seus poderes Tá Gabriel entendi Mas o que que você não gostou desse negócio? De novo Não é que eu não gostei Eu acho que de fato Eu não gostei do episódio 14 Que tem ali uma luta em Metrópolis É tudo resolvido muito facilmente Aquilo dali me irritou um pouquinho De tão fácil que foi derrotar aqueles caras ali Mas o fato não é se eu gostei ou não gostei É muito mais no sentido de que Eu acho que dava pra fazer melhor Porque de novo Vamos refletir um pouco Quais são os melhores momentos Do seriado Superman & Lois? Eu posso dar aqui facilmente o meu top 5 A entrevista do Superman com Aloysio Aloysio Laine chorando né Quando vai falar com o Jonathan Quando o Superman ajuda o Jordan Com aquele raio laser lá Que ele tá com problema no futebol No episódio 12 Quando o Superman tá prestes a perder totalmente o seu controle Ele começa a ter um flashback de toda a sua família E ele retoma o poder Veja só Todos esses momentos Não envolve cenas de ação E por que não envolve? Porque as cenas de ação do Superman & Lois Elas não são tudo isso Elas estão limitadas a um orçamento Que eles podem fazer E assim De fato Que pro orçamento que eles têm Eles até tão tirando leite de pedra Eu tenho que concordar com isso Mas assim ó Metáforas do futebol com Gabriel Se você tem um time Que se defende bem Você não vai propor uma estratégia de ataque Superman & Lois Ele não é sensacional Pela sua megalomania Pelas suas cenas de ação Pela sua história complexa Pelo grande motivo do seu vilão Pelo seu vilão Não sei o que Não Ele não é bom por causa disso Ele é bom Porque ele entende os seus personagens E nos pequenos momentos Ele é 10 de 10 É nos pequenos momentos Que ele te emociona E você se conecta com os personagens É nesse momento Que Superman & Lois É maravilhoso E é por esses momentos Que a primeira temporada De Superman & Lois É maravilhosa Só que essa história Do Morgan Ed Ela não consegue acompanhar O mesmo nível Que eles querem fazer Nos pequenos momentos Porque toda essa história Do Morgan Ed Cara Cara, se fosse adaptar num quadrinho Ia ser uma história aleatória do Superman Todo grande esquema da narrativa do seriado Ele não consegue conversar direito Com os pequenos momentos E o que que acontece Quando a gente chega no final É praticamente tudo grande momento Atrás de grande momento São coisas épicas acontecendo E a gente não tem tempo Pra apreciar os personagens Naqueles momentos Que eles conseguem mandar muito bem Mas assim ó Não é que eles não tentaram fazer Eles tentaram fazer E até conseguiram em um momento Desse episódio final Que foi justamente A parte da Lois Lane Ah Lois Lane Você salvou o final Dos Superman Lois Porque assim ó Quando a Lois Ela tenta entrar Dentro da cabeça do filho dela Pra tentar encontrar O filho dela Que tá sob o controle Daquele cara do mal Ali Naquele momento O episódio é ótimo Veja bem Eles não estão fazendo Uma super mega cena de ação Do Jordan retomando Seu poder Pela sua mente Não É a Lois Cavocando As memórias do Jordan E narrativamente Só precisa ser isso Não precisava nem ter diálogo De tão boa Que é essa cena Dela encontrando Seu filho deitado No quarto Chorando E ela abraça ele Ali É Espetacular Só que daí Quando a gente tem Uma cena maravilhosa Como essa A gente tem um corte Vai pra luta principal E a gente tem esse tipo de cena E daí Quando acontece isso Eu fico dividido Não era realmente necessário Colocar o Superman Em uma super luta final Com o Morgan Edge Esse é o meu ponto Não precisava ser Essa coisa megalomaníaca Tentou apelar Pro megalomaníaco Pros efeitos especiais Pra não sei o que Não precisa E por isso Eu me decepciono Um pouco Nessa parte Do Superman Desse season finale A parte da Lois Lane Show demais A parte da luta Do Superman Contra o exército De kryptonianos Do Morgan Edge Nem tanto E daí Não me bastasse O Morgan Edge Ser um vilão Bem fraquinho Pra temporada Ele me vem com Essa frase aqui Ah, Kalel Eu só queria ter uma família Ah, Morgan Edge Pelo amor de Deus Se você quer ver família Vai ver Velozes Furiosos A última coisa Que você queria fazer Ao longo dessa temporada Era ter uma família O seriado Eu sinto muito Ele não conseguiu Te transformar Num vilão bom E qualquer frase Pra eu ter piedade De você Nesse finzinho Sinto muito Não vai rolar Ah, Gabriel Mas você achou O Superman perfeito Vocês acabaram De fazer outro vídeo Gente De novo Os pequenos momentos Em termos de adaptação Do Superman e da Lois Esse seriado É sim perfeito Porque veja só Como é curioso Esse seriado Depois que termina A cena de ação Que acontece Exatamente No minuto 30 Do episódio A gente ainda tem Mais 15 minutos Pra eles Encerrarem a temporada E esses 15 minutos Finais de encerramento Eles são maravilhosos Imediatamente Que começa esse final O Superman Começa a fazer um discurso Sobre heroísmo Que é um discurso top Ele dá uma entrevista Pro jornal local Que é demais É a pura essência Do Superman ali E eles mandam Um bem demais Nesses diálogos São esses momentos E eu não entendo Por que eles não quiseram Fazer exatamente O mesmo tipo de abordagem Pro Morgan Edge Sei lá Derrota o Morgan Edge No discurso No jutsu do Superman Ou da Lois Qualquer outra coisa Mas não faz Uma mega batalha inútil Que a gente sabe Que não vai ser extraordinário Porque não vai ser Entendeu? E assim Uma coisa que eu acho Que comprova Isso que eu tô falando É o meu principal momento Desse season finale O melhor momento Pra mim Não tem nada a ver Com a luta do Morgan Edge É quando a gente tá No final do episódio Tá acontecendo um churrasquinho Ali na casa da Lana Lang E a Lois Lane Vai com um cheque Pra poder comprar O jornal daquela repórter Que tem um jornal pequeno E ali com essa pequena atitude Da Lois Lane A personagem Ela começa a chorar De tanta emoção E cara Eu senti a emoção dela De poder compartilhar O jornal dela Com a Lois Lane Cara Esse pequeno momento Essa simples frase Me fez sentir mais coisa Do que o Superman inteiro Lutando contra o Morgan Edge Então é por isso Que eu bato muito na tecla Que não dá pra ser Sempre megalomaníaco Vocês viram o que aconteceu Com o seriado do Flash Ser megalomaníaco O tempo todo Não é bom Pra esses seriados Que não tem dinheiro Ah Gabriel Mas é um seriado De super herói Tem que ter cena de ação Gente eu não tô dizendo Que não tem que ter cena de ação É óbvio que eu sei disso Mas o jeito que você constrói Uma história O jeito que você dá ritmo A história O tema A dinâmica que você dá Pra história Depende de como você Quer levar a história É basicamente O roteirista que escolhe Se o seu time Vai atacar ou defender E a minha sensação Nesses últimos Quatro episódios De Superman & Lois É que o seriado Quis partir pra um ataque Que realmente Não era necessário Uma outra coisa Que me incomodou Nos últimos episódios É que a história Já tava tão focada No Superman E no Morgan Edge Na questão dos kriptonianos No legado dos kriptonianos Ele fazer parte De qual família Não sei o que É que isso tirou Muita atenção Da Lois Lane A Lois Lane Ali no episódio 13 12 Eles não tinham O que fazer com ela Tem um momento Que eu acho que Exemplifica perfeitamente isso Que é quando O exército dos Estados Unidos Vai dar uma entrevista Pra população Pra acalmar a população E daí do nada A Lois Lane Se anda numa das cadeiras Ali Como se fosse trabalho Da Lois Lane E da satisfação Com o que o exército Estados Unidos Tá fazendo Não Pelo amor de Deus Não E daí o pior É que logo depois Eles tem que sair Numa emergência E eles levam a Lois Lane Com eles Do jeito mais cínico Possível Cara Não A Lois Lane Estaria do outro lado Fazendo entrevista Com seu pai E pressionando ele Pra saber o que vai acontecer Eu entendo que eles quiseram Fazer esse dilema Com ela Mas esse é um problema Que só acontece Porque você tá deixando A história megalomaníaca Demais Se você tá com a história A pés no chão A Lois Lane Não ia estar Sentada na cadeira Defendendo o exército Mas enfim Ainda bem que esse negócio Foi muito pontual E só aconteceu Num único episódio Eu também senti Que no finalzinho Desses últimos episódios A temporada Ela tava esticando O máximo que dava Pra ter o maior Número de episódios Possível E eu acho que esse também Foi um erro Porque olha só Ao longo da temporada toda Eles ficam flertando Com a ideia do Superman Virar do mal Beleza Era um conceito bem legal De se explorar Ao longo da temporada Principalmente pela questão Do multiverso De uma outra terra O Superman ter ficado do mal Eles mandam muito bem nisso Mas quando o Superman Finalmente vira do mal Eles descartam Completamente essa ideia Em um episódio E daí depois Tem um episódio inteiro Com o Morganhead preso Pra daí ele fugir E daí ele fazer um plano E duas vezes Pra aí a gente chegar No season finale mesmo Então ficou parecendo Que eles estavam Enrolando o máximo Mas assim Negócio do Morganhead E pra mim Chegou num limite Assim que Infelizmente O grande ponto fraco Dessa primeira temporada É toda a história do vilão Mas assim Vamos falar um pouco Dos pontos positivos Porque senão Parece que eu odiei Pra mim assim ó Um dos grandes acertos Dessa temporada É sem sombra de dúvidas O aço Assim ó Melhor aço de todos os tempos Não é muito difícil Conseguir isso Porque a gente não teve Muitas adaptações Mas eu vou dizer Que eu acho que é Até melhor que o dos quadrinhos Quando ele volta Pro final da temporada Ele começa a ter uma espécie De conflito com a Lois Porque ele entende Que precisa matar o Superman Caso seja necessário E a Lois entende que não Esse conflito É muito bem feito No episódio E o ópice dele É quando ele tá conversando Com o filho do Superman O Jonathan Sobre como que o Superman De fato É um ótimo pai E é o fato dele ser um pai Que conecta o aço Com o Superman E faz ele mudar de ideia Pra ele ajudar o Super Esse daí É um grande momento seriado Porque eles conseguem Aliar uma cena de ação Uma luta do Superman Com ele Mas ao mesmo tempo Ele tem muito desenvolvimento De personagem ali E você sente os personagens Tomando as decisões Que melhor avança o roteiro E as piadas do aço Também são muito boas Com aquele computador Artificial dele Ele depois brigando Com o Jonathan Quando ele tá incomodando ele Ele é um cara Que não tem pudor Ele fala quando tiver que falar E eu realmente adorei Esse personagem Ao longo da temporada Se fosse definir um top 3 Aí dos personagens Da temporada É a Lois Lane O Superman E o aço E gente Aquela cena final dele Encontrando a sua filha Aquilo dali Foi muito bem feito Quando veio a navezinha ali Eu já pensei que eles iam Querer fazer um cliffhanger Pra próxima temporada Mas não Eles não quiseram fazer Cliffhanger nenhum Eles queriam dar um desfecho Pro personagem aço E ficou perfeito Trazer a filha dele A Nath ali Pra aquela cena Porque a cena é emocionante Você vê ele abraçando A filha dele E você sente a emoção Do cara O ator mandou bem demais Essa é a verdade Aliás Esse é um dos grandes Pontos fortes da temporada As atuações Estão muito Muito acima da média Então assim Vamos falar dos Finalments Não pense de novo Que só porque eu critiquei Esse episódio final Que eu não gostei Dessa temporada Do Superman & Lois Na verdade Esse é com certeza O melhor seriado Da DC no ano E quando ele brilha Ele brilha demais Olha eu vou dizer Que nos pequenos momentos Superman & Lois É melhor que todos Os outros seriados Do ano Olha assim Aquela cena da entrevista São pouquíssimos seriados Que tem cenas melhores Que aquela no ano Então quando ele é 10 de 10 Ele vai E ele vai muito bem Mas daí ele cai um pouquinho Fica 7 de 10 Aí tem um episódio bom É 8 de 10 7 de 10 de novo 9 de 10 Esse é aquele seriado Que ele não é constantemente maravilhoso Mas em alguns momentos ele é Eu só queria Que o episódio final Ele tivesse um pouquinho mais Desses pequenos momentos Os últimos 15 minutos Sim são ótimos Mas eu acho que Pro season finale Dava pra ter esperado Um pouco mais E ter levado a história Não pra um negócio Tão épico Megalomaníaco Como foi com Morganhead E sim pra um negócio Mais reflexivo Sentimental Na qual a gente iria Entender melhor A importância Da família do Superman E a própria Smallville Pro Clark E também pra Lois Eu acho que toda a história Poderia ter trilhado Um caminho totalmente diferente Que daí sim Eles poderiam ter feito Uma história 10 de 10 De uma forma geral Esse episódio final É nota 7 de 10 E a temporada De uma forma geral É 8 de 10 Pra mim foi uma grande temporada Com grandes cenas Grandes momentos Grandes momentos de atuação E aquele negócio né O que fica com a gente No final da temporada São os pequenos momentos E pra mim Os pequenos momentos Eleva todo o seriado pra cima E por isso Essa nota 8 de 10 Ah Gabriel E agora a segunda temporada? Assim ó Pra segunda temporada Eu espero muito Que eles façam Aqueles ajustes necessários Pra conectar Esse universo Do Superman em Lois Com os outros seriados Porque a gente sabe Que por causa Dos problemas de gravação Que eles tiveram Eles tiveram que tirar Toda e qualquer referência Aos outros seriados E isso Principalmente pra mim Que sou fã Do universo DC Acaba prejudicando Um pouco o seriado Porque parece Que ele tá totalmente Isolado do universo O Superman Não poder fazer Nenhuma menção A Supergirl Que é a prima dele Numa primeira temporada Que fala sobre família Eu não sei Eu acho meio estranho Ele sequer falar dela Então pra segunda temporada Eu espero que eles Expandam essa conexão Com os outros seriados E pra história Eu realmente quero Que eles continuem Focando no Super E na Lois Ah Gabriel Mas o seriado Se chama Super e Lois É óbvio que eles vão focar Não sei O seriado do Flash Se chama Flash E a última coisa Que a gente vê É o Flash Fazendo as coisas sozinho Mas eu realmente Quero ver Mais pequenos momentos Envolvendo o Super e a Lois Assim como a gente teve Nessa primeira temporada Continuando com esses Pequenos momentos E melhorando A história principal Não deixando De novo Ela ser megalomaníaca Como foi Essa primeira temporada E tendo um vilão Melhor Talvez até Trazendo um ex-looter Da vida Eu acho Que com tudo isso Dá pra fazer Uma segunda temporada Bem melhor Que a primeira Que por si só Já foi uma temporada Muito boa Então assim O que eu quero dizer Com tudo isso Que Superman e Lois Tem potencial Pra ser A melhor coisa Do Superman Desde o Superman Do Christopher Reeves Essa primeira temporada Não foi Mas teve vislumbres De grandeza Que pode sim superar E pra segunda temporada Eu vou com esse hype Querendo que eles Consigam superar Porque a gente Não tá falando De qualquer Super-herói A gente tá falando Do Superman O maior herói Da DC Junto com o Batman Então a gente Tem que exigir Excelência Na hora de fazer Roteiro E na hora de fazer Episódio E é isso Que eu acredito Que eles vão fazer Com o Superman Não é todo dia Que a gente tem Um seriado do Superman Então já que a gente Tem e já que eles Estão mandando muito bem Eu acho que dá Pra cobrar um pouco Mais ainda Porque senão Vira como o seriado do Flash Que virou aquela bagunça No final Ninguém mais gosta Tá todo mundo torcendo Que seja cancelado De uma vez Todo mundo aceita Que já não tá mais bom E daí Faz justiça ao que é o Flash Então eu até gosto dos atores E tudo mais Mas eu tenho que concordar Que o Flash merece mais E assim ó A segunda temporada do Flash Foi melhor que a primeira As três primeiras temporadas Do seriado do Flash Foram muito boas Então eu vou com a expectativa Muito alta Pra essa segunda temporada Do Superman 2 Porque eu acho sim Que dá pra melhorar E se eles melhorarem O que já tá bom Eles podem entrar pra história Mas é aquele negócio né CW Em algum momento O negócio não funciona Mas enfim gente Isso daqui É só a minha opinião Eu tô muito curioso Pra saber a opinião De vocês Desse final de Superman & Lois No mais É isso aí Muito obrigado E dá-lhe DC E essa foi a nossa crítica Aos últimos episódios De Superman & Lois E aí gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiu o vídeo Deixe aquele joinha E inscreva-se no canal Pra ficar sabendo Absolutamente Tudo sobre Batman E DC Obrigado gente E até a próxima Tchau tchau